Durante o regime militar, a então guerrilheira comunista Miriam Leitão foi trancada em uma sala do exército junto com uma jiboia. Em 2015, Bolsonaro declarou, coitada da cobra, e reiterou a frase em entrevista a um dos filhos de Miriam, Matheus Leitão. Mais uma vez, Bolsonaro estava certo. Miriam Leitão, com o dinome Amélia, quando militava no PC do BEI e participava de guerrilhas armadas, se apresenta como vítima de perseguição e até torturas durante o regime militar. Pois ontem, ela defendeu a perseguição e censura de manifestantes em inquéritos ilegais para proteger a democracia. Investigação de golpistas é a forma que a democracia tem de se proteger. Investigação de golpistas é a forma que a democracia tem de se proteger. Olha o malabarismo mental da maluca para justificar a perseguição e o assédio judicial a apenas um grupo político. Olha também o uso da linguagem como arma para desqualificar e criminalizar, antes de qualquer inquérito legal, quem pensa diferente dela. Miriam já chama de golpistas pessoas que ousam pedir transparência nas eleições. Pessoas que não querem ser governadas e roubadas de novo por uma quadrilha. Ah, é só chamar de golpista e pronto, quem ler vai pensar que são criminosos perigosos. Repara como a Miriam diz que a pobre, a coitadinha da democracia, está só se protegendo desses golpistas malvados. Ainda não se esqueça de fazer. 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 Ainda não se esqueça de fazer.